Olá, meu querido e minha querida. Esse é o Literatura Viral, o podcast em que eu discuto literatura e epidemias. Meu nome é Áureo Lustosa Guérios, eu sou doutorando em estudos literários. Até o momento, nós discutimos dois textos literários em que aparecem duas doenças diferentes. O primeiro foi a peste, do João do Rio, em que a epidemia discutida, na verdade, é a varíola. Vai entender, né? O segundo foi o medo, do Mopassant, em que o cólera aparece como um personagem fantasmagórico. E hoje nós continuaremos a nossa discussão sobre o medo, a literatura e as doenças contagiosas, usando um conto mais gótico, mais macabro, mais dark. The Mosque of the Red Death, do Edgar Allan Poe, que depois de domesticado vira a máscara da morte rubra. Sou só eu ou morte rubra parece nome de torcida organizada? E aqui estamos no nosso quinto episódio, senhoras e senhores. Depois de já ter discutido a teoria hipocrática, a teoria dos miasmas e a susceptibilidade e a doença causada pelo medo. Todos esses temas pertencem à história da medicina e à história da cultura. E eles são complexos e profundos. Eu só pude arranhar a superfície. Tem muita coisa para ser dita ainda. Mas como esse é um podcast de literatura, eu tinha que começar a falar de literatura em algum momento. Então, no terceiro episódio, a gente discutiu a peste do João do Rio e depois o medo de uma opação. Eu vou continuar discutindo esse tema no episódio de hoje, porque o medo e o pânico são temas centrais agora durante a crise do corona. E aí está uma das possibilidades em que a literatura pode enriquecer a nossa visão. Talvez não exatamente ela ajude a gente a lidar com a situação, mas ela certamente enriquece a gente de perspectivas sobre como, em outros momentos, as pessoas lidaram com esse assunto, pelo menos no reino da ficção. E embora eu já tenha flertado com elementos de literatura horror ou gótica nos episódios anteriores, hoje sim a gente vai tratar de um conto que efetivamente pertence a esse gênero. Eu vou partir do pressuposto de que um texto literário de horror ou de terror é uma forma de ficção que pode ser em prosa, pode ser em versos, pode ser uma testa de teatro, né? Cujo objetivo é criar receio no seu público, medo, é assustar mesmo. E às vezes também criar sentimentos de repulsão, de nojinho mesmo. Perceba que essa é uma definição que é extremamente ampla. E algo problemática, porque ela se baseia no efeito causado sobre o leitor. E não necessariamente nos elementos que a gente encontra dentro do texto, né? Então, uma história de terror é uma história que tem fantasma? Às vezes sim, às vezes não. Eu posso causar medo com fantasma ou sem fantasma? Com morto-vivo, com zumbi? Não é a presença desses elementos, que muitas vezes são sobrenaturais, mas não necessariamente devem ser, né? Que justifica que um texto pertença à literatura do horror. Nos saudosos tempos do PlayStation 1, você jogava Resident Evil e, pô, era assustador dar uns tiros no zumbi lá. Agora, quando você assiste o Despertar dos Mortos, do Romero, né? The Dawn of the Dead, de 1978. Um dos primeiros filmes de zumbi, né? Cara, não dá pra levar aquele filme a sério. Um filme excelente e divertidíssimo. É um filme super engraçado. O que demonstra pra gente que não é a presença do zumbi em si que faz o gênero. De uma certa medida, o Despertar dos Mortos, não obstante seja um filme super sangrento, splatter, etc. E vários takes poderiam ser usados pra fazer capa de CD de heavy metal, né? É possível argumentar que o humor desse filme é mais próximo do humor de um filme do Charlie Chaplin, por exemplo, baseado em quedas, em pequenos acidentes, na ressignificação de objetos do cenário. Lembremos, por exemplo, que um dos personagens lá, depois que foi mordido na perna por um zumbi, é carregado pelos outros num carrinho de mão, né? Tá tendo o apocalipse, os mortos-vivos estão caminhando à terra. Você poderia ir de tanque de guerra? Você poderia ir de camburão? Mas não, você vai de carrinho de mão, claro. Sério, Romero. Ou seja, esse elemento ficcional é um elemento que está ali para ridicularizar, para apontar para esses elementos cômicos, o que, em teoria literária, a gente chama de zoação, né? The Zoeira Never Ends. E, portanto, eu acho que é sim possível argumentar por essa linha de que ele parece um pouco um filme do Charlie Chaplin mais do que ele parece com um filme como, sei lá, Fred Kruger ou Sexta-feira 13. Que também são filmes que, quando a gente olha hoje, né? São filmes meio do trash, horror trash, assim, que chegam a ser engraçados, né? Eles são meio retrôs, eles são tão toscos que viram bom, né? Então, como o vovó já dizia, o hábito não faz o monge. Nem todo texto que tem elementos macabros e sobrenaturais é literatura do horror. E nem todo texto que é do horror tem esses elementos. E, dito isso, podemos passar ao nosso autor de hoje, né? O grande Edgar, grande Edgar. Dos três autores que eu discuti até agora, o Edgar Allan Poe com certeza vai ser o mais famoso. Ele tem uma projeção que vai muito além da literatura, porque ele realmente adentra no mundo do cinema e até dos videogames, né? Há escritores que são centrais para os especialistas de literatura, mas que o público, em geral, nunca ouviu falar. E assim como tem escritores que o público conhece muito e que são quase que irrelevantes do ponto de vista da tradição da história literária. O Poe, no entanto, ele ocupa um espaço muito importante dentro da história da literatura e ele também tem um sucesso de público muito grande. Não tanto em vida, mas certamente após a morte, né? Então, o Poe é um certo tipo de morto-vivo. No episódio passado, eu falei sobre a importância dos jornais para a literatura do século XIX. Os jornais como um efetivo meio de comunicação que moldava, de uma certa forma, como o público se relacionava com a literatura e também a forma como essa literatura era produzida e publicada. Os textos, com frequência, ao longo do XIX, fossem contos ou romances, eram normalmente publicados nos jornais e depois em um volume em forma de livro. Alguns escritores não seguiam essa linha, mas você publicar diretamente em livro é até algo problemático. Existe um certo ranço cultural contra isso, porque você não passou pelo aval do público ainda, né? Então, talvez não seja tão bom assim, porque você nem ia conseguir ter tido um público. Ah, olha o cara, o cara já publicou direto em livro, que coisa é essa? Então, é muito interessante, porque é uma visão bastante diferente da nossa. Isso influenciava, inclusive, a forma como os escritores eram pagos, né? Porque, assim como as novelas da Globo, a opinião do público vai exercer uma influência sobre o texto, porque o texto está sendo produzido enquanto está sendo consumido. É uma perspectiva bastante diferente da atual, em que o texto está pronto no momento em que ele sai no seu formato em livro, pode ser no formato digital, etc., mas ele já está pronto. Se o texto é produzido enquanto o público está consumindo esse texto, as vontades do público vão se manifestar de alguma forma ou de outra. E é por isso que a gente tem casos como, por exemplo, no Conte do Monte Cristo, né? Em que um personagem morre, mas daí depois você descobre que ele renasce do nada, assim. Por quê? Porque o público exigiu, tinha que ter e ia vender mais. Então, espicha a história aí do mais, espicha a história para a gente vender mais jornal. E, portanto, existe uma pressão sobre os escritores para que as obras sejam gigantescas, né? Porque quanto maior a obra, mais jornal eu vou vender, mais dinheiro eu vou ganhar, etc. E, então, esse é um dos motivos pelos quais as obras do XIX tendem a ser tão cumpridas. Vejam os romances do Charles Dickens. São gigantescos, não tem coisa que seja menor do que o tamanho de um tijolo, basicamente, né? As 800 páginas parece que era o mínimo. Dependendo da edição, se tu fica do lado do livro e bota ele no chão, ele meio que bate no teu joelho, às vezes, né? Então, esse é um ótimo exemplo de como o mercado editorial exerce uma certa influência sobre a produção e o consumo da literatura. A gente gosta de pensar que a literatura acontece com dois elementos só, que é o autor e o texto. Mas, na verdade, esses dois elementos são muito mais numerosos, na verdade. Eu tenho que colocar pelo menos uma terceira perna nessa equação, que é o leitor. Se um livro existe, mas ninguém lê, não existe literatura, de fato. Então, a literatura vai acontecer quando eu tiver essas conexões entre autor, texto e leitor. Mas eu posso ir além disso, porque existem editores, existem sensores, existe a mídia. Então, há vários outros elementos, outras forças que vão trabalhar na retaguarda e ajudam a moldar essa nossa visão do que é literatura e de como ela acontece. E, meu Deus, pra que eu falei tudo isso? Porque o Paul escreveu muito pra jornal. A vida inteira o Paul escreveu pra jornal. Ele foi editor de vários jornais e muitos, ou se não todos os contos dele, saíram em jornais. E, como eu mencionei, no caso do Mopasson, a gente tem mais de uma versão, porque esses textos acabam sendo naturalmente retrabalhados e repropostos. O texto de que a gente vai tratar hoje, né, a Máscara da Morte Rubra, é um texto de 1842. Então, esse é um momento que precede toda a revolução bacteriana de que a gente falou anteriormente. 1840 é certamente a apoteose da teoria dos miasmas. Os miasmas, os efluvios, estão por todos os lados. Esse conto, ao contrário dos outros dois, não trata de uma epidemia real. Ele inventa uma nova epidemia, mas eu já vou mostrar como há elementos no texto que permitem a gente identificar essa doença imaginária. E essa invenção de doenças e de epidemias é uma coisa algo comum na literatura, né? Pensei no ensaio sobre a cegueira ou na ficção científica, né? Agora, uma coisa que é um pouco menos conhecida do Paul é que ele é, com frequência, citado como um dos precursores da narrativa policial, na verdade, da detective story. E o conto que, às vezes, é louvado como o início dessa tradição de histórias de detetive é o The Murders in the Rue Morgue, que é de 1841, então um ano antes da Máscara da Morte Rubra. E ele vai escrever outros contos em que o detetive dele, o Auguste Dupin, vai reaparecer em outros dois contos. Então, efetivamente, é uma contribuição, vai ter os seus continuadores e vai desembocar no Conan Doyle com o Sherlock Holmes. E a gente vai falar bastante do Holmes, porque ele tem tudo a ver com doenças, epidemias e epidemiologia. É surpreendente, meu querido, mas é verdade mesmo. Essa posição seminal que o nosso querido Edgar ocupa em relação à ficção de terror, ele também ocupa, em uma certa medida, em relação ao romance policial. A influência dele sobre a história literária vai ser muito grande, porque o Baudelaire era obcecado por ele e, através do Baudelaire, toda a tradição dos simbolistas franceses, que vai desembocar até no Mallarmé, no final do século XIX. Mallarmé, que já é um grande poeta experimental, avantguardista. Isso também vai aparecer nos romances da decadência. E esse conto vai mostrar para a gente vários desses indícios pré-decadentistas. Pré-Ruismans e pré-Oscar Wilde. Simbora para o texto. Ele já começa, assim como nos outros dois casos, de supetão. Então a gente já começa a ver um certo hábito dos contos que tratam de epidemia de começar assim, pam, na tua cara, né? Embora eu deveria dizer pou na tua cara. Primeira frase. Por muito tempo a morte rubra devastara o país. Jamais pestilência alguma fora tão mortífera e tão terrível. Já começou legal. A gente tem uma nova doença, essa morte rubra. E essa doença nova e, portanto, imprecisa, né? Ela vai ter que ser descrita. Se ele falasse varíola, eu poderia saber o que é. Mas como ele está falando de morte rubra, eu ainda não sei. Eu posso suspeitar, mas eu tenho que esperar ele me dar os elementos. Então eu tenho uma doença que é uma incógnita. E ela assola por muito tempo. Qual é esse muito tempo? É no presente, é no passado, é no futuro. É uma incógnita. Ela devasta o país. Qual o país? É o Brasil, é a França, é os estates? É uma incógnita. Isso é muito típico do horror. O fato de você ter uma imprecisão, de você não conhecer muito bem o cenário, é um mecanismo para induzir esse medo. É exatamente o que a gente discutiu no episódio passado. Quanto menos você entende um fenômeno, mais assustador ele é, né? Segundo os senhores que estavam conversando no trem lá no conto do Moupasson. E essa epidemia, ela é uma pestilência que é a mais mortífera e a mais terrível. A gente pega isso na segunda frase. Imediatamente ele vai passar para a descrição dos sintomas. O sangue era seu avatar e seu sinal. A vermelhidão e o horror do sangue. E é claro que a cor aqui foi escolhida para fazer o paralelo com o sangue, né? A gente não precisa nem dizer um negócio desse, né? Porque se fosse a morte azul escuro, ou a morte amarelo canário, ia ter bem menos graça, né? Ou melhor, aí é que ia ter graça, né? Porque realmente ia ser engraçado. E os sintomas são... Surgia com dores agudas, súbitas vertigens, depois vinha profusa sangueira pelos poros e a decomposição. Veja, a pessoa decompõe já enquanto viva ainda, né? As manchas vermelhas no corpo, em particular no rosto da vítima, estigmatizavam-na, isolando-a da compaixão e da solidariedade de seus semelhantes. A irrupção, o progresso e o desenlace da moléstia eram coisas de apenas meia hora. Meia hora. Ela mata em meia hora. Você contrai, desenvolve e morre da doença em meia hora. Trinta minutos. Efetivamente, não é nada que você possa fazer. E não ter nada que você possa fazer é certamente uma causa de terror. No próximo parágrafo, a gente agora vai descobrir quem é o nosso personagem principal, que é o Príncipe Próspero. E ele resolve se retirar com mil amigos que estão saudáveis e eles se recolhem em um mosteiro, um monastério decadente, com uns muros enormes e uns portões de ferro e tal. Eles contrataram músicos, dançarinos e bufões, né? Então, tem bobos da corte. Então, a ideia de um monastério, a ideia de bobo da corte, etc., são elementos que remetem a gente à Idade Média, né? E é muito típico dessa coisa do romance gótico. Ele sempre vai beber das tradições da Idade Média. Castelos arruinados, armaduras que se movem, quadros que giram os olhos quando você passa. Ou seja, se você assistiu Scooby-Doo quando você era criança, o Scooby-Doo está jogando com todos os lugares comuns da literatura gótica. Só que ele está resignificando aquilo, muitas vezes, em chave cômica. Eles ficam em quarentena durante cinco ou seis meses, quando o Príncipe Próspero resolve dar um baile de máscaras, que o texto vai chamar de um baile de máscaras de inédita magnificência. E antes da gente continuar, o texto ainda está muito no iniciozinho. Eu preciso fazer vários comentários, porque já tem muita riqueza aqui escondida por trás da superfície do texto. A primeira delas é a riqueza intertextual desse trecho. Quando a gente lê isso aqui desavisado, ele não citou autor nenhum, não estou vendo referência nenhuma, cadê? Mas, na verdade, se a gente lê o nosso Shakespeare lá com atenção, a gente vai lembrar que no The Tempest, na Tempestade, o personagem principal se chama Prince Próspero. Então, o nome do personagem do Paul vem diretamente da Tempestade, um texto que o leitor da época certamente conhece. Lembremos também que a Tempestade se passa numa ilha, então, em isolamento, e que lá o Próspero encontra o Caliban, que é uma brincadeira com a palavra canibal, né? O Shakespeare só alterou de cannibal para Caliban. O Caliban, em português, é uma espécie de espírito do mal, assim. Ele é... coitado, ele toma na cabeça de todo mundo a peça inteira, né? E, em um certo momento, ele amaldiçoa o Próspero. E ele faz isso dizendo Então, no primeiro momento em que eu disse que o Paul vai roubar o nome do personagem dele lá do Shakespeare, talvez você já revirou os teus olhos pensando assim, meu Deus, lá vem o papinho dos professores de literatura. Mas agora você há de convir comigo que esse segundo elemento já é mais difícil de refutar. Eu tenho uma peça do Shakespeare em que se fala de uma Red Plague, e aí eu tenho um conto que se chama The Mosque of the Red Death, e essa Red Death claramente faz um paralelo com a Black Death, que é a peste, é uma peste negra. Então, a peste rubra claramente está fazendo um paralelo. E, assim, a gente não está falando de um escritor de quinta categoria, a gente está falando de Shakespeare. E mesmo dentro dos textos do Shakespeare, ele escreveu uma infinidade de textos, só mais de 40 peças de teatro, né? O The Tempest é um dos principais. Então, o Paul certamente sabia o que ele estava fazendo, e ele certamente sabia como o público dele ia interpretar essas coisas. Então, de novo, a literatura é feita pelo menos por uma tríade, autor, texto, leitor. Mas a coisa não para por aí, porque existe uma outra intertextualidade cavada aqui. E essa intertextualidade é como o texto da peste por excelência, o Decamerão, do Boccaccio. Um texto que é escrito imediatamente após o surto de peste negra, em 1348, enquanto que o Il Decameron, como o Boccaccio vai chamar, mas é o Decamerão, já aparece em 1352. Então, ele é escrito ali, nos três, quatro anos seguintes, ao maior surto de peste da história, pelo menos o mais mortal em nível de percentual. Ele matou entre 30% a 50% da população do globo. E no Decamerão, a gente acompanha a história de dez nobres, sete senhoras e três senhores, que se retiram de Florença durante a peste, e existe uma descrição significativa dos malefícios da peste na cidade. Eles são nobres todos, claramente jovens, lindos, maravilhosos e impecáveis, e se retiram para um lugar ameno, em que eles ficam contando histórias, se divertindo, eles recitam poesias, eles dançam. Então, o paralelo é muito parecido, só que no Boccaccio, eles são todos refinados e pudicos. Enquanto que aqui, no Poe, ele vai usar isso para enfatizar a degeneração, de uma certa forma, essa coisa da decadência, de fato. Enquanto o personagem do Boccaccio vai estar tomando champanhe com o dedinho mindinho esticado, o personagem do Poe vai beber uma jarra de vinho numa sentada com o vinho que escorre da barba. O cenário é muito parecido, mas a modulação disso no texto é bastante diferente. E essa relação com o Boccaccio não está só no paralelismo, né? Nobres que vão, durante os tempos da peste, se isolar numa casa no interior. Vai além disso, por causa de um dado que nos é entregue no texto, de forma quase completamente secundária, que é o número de pessoas que vão para lá. São mil aristocratas. Mil. Um, zero, zero. Enquanto que, no caso do Boccaccio, eram dez. E é por isso que o livro se chama Decahemeron, que seria dez dias, né? É uma declinação italiana do grego antigo. Então, se chama dez dias porque cada dia uma das pessoas conta uma história, então você tem dez histórias por dia e, portanto, você tem cem histórias no fim do dia. Então, o fato de que sejam mil nobres que se retiram ao mosteiro é claramente uma referência a isso. Não tem como tu escrever um negócio desse e falar olha só, olha só, bateu aqui, olha que coincidência. Não tem coincidência. O seu povo, o nosso querido Edgar, sabe muito bem o que ele faz. Essa era a primeira coisa que eu tinha para dizer. Intertextualidade. E esse é um mecanismo literário que vai ser muitíssimo usado nos textos de ficção que tratam de epidemias. vocês vão ver reiterados exemplos dessa prática. E a segunda coisa para a qual eu gostaria de chamar a tua atenção é para o vocabulário, né? Veja que o próspero ele é intrépido. O baile é de inédita magnificência. Depois vai ser voluptuoso e o prédio e o prédio tem sinuosidades. Então existe aqui uma busca estetizante, né? Uma busca por um vocabulário refinado, áulico, né? Áulico é uma palavra bonita para dizer falar bonito. Para que dizer início da epidemia se eu posso dizer o desenlace da moléstia? Poxa, Paul. E essa, certamente, o interesse do Paul faz parte da estética que ele está propondo aqui e faz parte da estética do gênero horror durante um certo tempo ao longo do XIX. Essa coisa arcaizante, né? Para dar um ar de texto empoerado. E esse vai ser um outro dos legados significativos do Paul. O Paul é, em grande medida, um precursor da decadência também por causa disso. A decadência tem um interesse enorme sobre as extrapolações do vocabulário. E isso vai chegar ao século XX, né? Lembremos que um dos grandes últimos romances da decadência já profundamente irônico é o Morte em Veneza de ninguém menos do que Thomas Mann. Mas, embora que, senão, não vou terminar esse conto é nunca. Começa o baile de máscaras. Mas, antes de ele começar a descrever o baile, ele para o texto para ficar um trecho super longo descrevendo o cenário em que isso se dá. Então, ele descreve todas as salas do monastério e as decorações e as cores e a cor das vidraças, o bater do relógio que toda meia-noite bate o tempo inteiro e todas as vezes que o relógio bate monótono, pesado, ele causa medo no coração dos convidados. Depois de escrever todas as salas, ele vai discutir as fantasias, né? Havia muito brilho, muita pompa, muita coisa fantástica, muito daquilo que desde então pode servir em Hernani. Isso é muito interessante, porque esse Hernani, ele está fazendo uma referência a uma peça do Vitor Hugo, que é de 1830, que depois foi transformada em ópera pelo Giuseppe Verdi, que virou Hernani, em italiano, que é de 1844. Então, o Hernani do Verdi, a ópera, surgiu dois anos depois desse texto. Mas ele demonstra para a gente o quanto essa peça do Vitor Hugo teve um sucesso estrondoso e o quanto ela é conhecida. o Paul não precisou se referir textualmente ao Boccaccio ou ao Shakespeare. Ele não menciona nenhum título dos dois. Ele confia na tua capacidade de reconhecer esses elementos. No caso do Hernani, ele te dá o título da peça, mas ele não te diz o autor tampouco. Eu acho muito interessante esse texto que está se colocando lá num passado incógnito e longínuo de uma certa forma, com elementos de idade média fantasiosa, de repente traz uma perna para o presente contemporâneo do Paul. É curioso isso? E aí, tudo bem, ele continua descrevendo as fantasias, delirantes, arabescas. E por aí vai até o momento em que o relógio começa a bater meia-noite. Tem que ser, vejam, meia-noite, um dos lugares comuns da literatura horror. De novo, todo mundo que assistiu Scooby-Doo sabe que as badaladas da meia-noite não é à toa que sexta-feira 13 passa nos horários tão tardios assim. Nesse momento, o relógio vai bater as 12 vezes e é claro que na última badalada, antes que se esvanecesse o eco, alguns dos convidados puderam perceber a presença de um novo mascarado que até então não atraíra as atenções. Entre murmúrios propagou-se a notícia da nova presença, elevou-se da companhia um zum-zum, um rumor de desaprovação e surpresa, a princípio de terror, de horror e de náusea depois. Vejam que ele não nos disse quem é esse novo convívio, mas o fato que ele seja novo depois de cinco meses indica que ele é um invasor, ele quebrou a quarentena de alguma forma, porque ninguém sabe quem ele é. E no início o sentimento que ele desperta é desaprovação e surpresa, mas imediatamente ele vira terror, horror e náusea. Lembremos-nos da nossa discussão do episódio passado em que ao longo do século XIX o medo era considerado como uma condição médica que poderia te criar uma susceptibilidade à doença. E o texto continua nessa mesma linha de ficar enfatizando os sentimentos do público antes de descrever para a gente o que é que eles estão vendo. Então ele vai falar da agitação causada pela aparição e a aparência que ele chama carnavalesca, extravagante do novo mascarado, que ultrapassava inclusive os indecisos limites de decoro impostos pelo príncipe. E aí sim, finalmente ele nos diz como é que esse convidado ou esse invasor na verdade está vestido. Ele era alto e lívido, vestia uma mortalha que o cobria da cabeça aos pés, a máscara que lhe escondia as feições imitava com tanta perfeição a rigidez facial de um cadáver que nem mesmo a um exame atento se perceberia o engano. E no entanto, tudo isso seria ao menos tolerado pelos presentes, não fora a audácia do mascarado em disfarçar-se de morte rubra. Então ele está vestido de peste da morte vermelha. Suas vestes estavam salpicadas de sangue, sua ampla fronte assim como toda face fora borrifada com horrendas manchas escarlates. E assim a gente descobre que esse invasor está disfarçado de Red Death. E por isso, uma das brincadeiras do título é The Mosque of the Red Death. Ele realmente está mascarado. Enquanto que o título também claramente refere às Death Mosques. Porque quando é bem comum no século XIX, quando uma pessoa morre, fazer um emplastro do rosto para ter o que a gente chama de uma máscara funerária, uma máscara de morte. O príncipe se enraivece com a ousadia desse intruso de se disfarçar, se mascarar de morte rubra. E ordena que ele seja atacado, mas o próprio príncipe tem um momento de covardia e ele caminha tranquilamente, o invasor, de uma sala para outra, ninguém esboça, nenhum gesto para detê-lo, diz o texto, e assim o mascarado pôde seguir seu caminho com desembaraço e com os mesmos passos solenes e medidos com que passara da sala azul à vermelha. Ele vai caminhando tranquilo, tranquilo, em direção ao príncipe próspero, que o ataca com seu punhal, mas antes mesmo de ele chegar, se aproximar de fato do vulto, ele já cai no chão morto. Nesse momento, alguns dos foliões tomam coragem e puxam a máscara e a mortalha que cobre o convidado e não tem nenhuma forma tangível, é um espírito ali dentro. E assim se descobre, o texto diz, só então se reconheceu a presença da morte rúbora. Viera como um ladrão na noite e um a um caíram os foliões nos ensanguentados salões da orgia e morreram conservando a mesma desesperada postura da queda e a vida do relógio de ébano extinguiu-se simultaneamente com a dos últimos dos foliões. E as chamas dos trípodes apagaram-se e a escuridão, a ruína e a morte rúbora estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo. Então, é a própria morte, a própria personificação da doença que aparece como um elemento sobrenatural e que extermina em questão de segundos, talvez alguns minutos, todos os mil aristocratas que estavam no baile. Inicialmente, o texto induz a gente a pensar de que talvez esse mascarado não seja uma entidade sobrenatural, que talvez ele seja um invasor de alguma forma que talvez estivesse infectado e que, portanto, trouxesse a doença. Mas o último parágrafo vai revelar as cartas, assim como no texto do João do Rio em que ele guarda a situação final e o desenlace também para o último parágrafo e para a última frase, o Paul faz exatamente a mesma coisa, fechando com uma chave de ouro. A gente sabe que quem apareceu foi a personificação da própria doença e que, quando ela terminou de dar o seu show, o que aconteceu? Ela estendeu o seu domínio ilimitado sobre tudo. ela realmente trouxe o extermínio. E uma outra coisa fascinante desse texto é que aqui não há nenhuma referência a germes, bactérias, vírus, claramente, porque eles ainda não existem, mas também não há referências a miasmas ou aos humores hipocráticos. Aqui a referência é inteira sobre o medo e o pavor, o terror é reiteradamente retomado e reafirmado no texto que indica para a gente que talvez o mecanismo com que a morte vermelha mate não seja nem tanto os seus sintomas mas o medo em si que faz com que esses convidados desenvolvam a doença. E terminamos com o grand final do silêncio. Não foi o conto mais positivo da história, né? Se você já estava preocupado com o corona, meu amigo, agora eu não ajudei muito para solucionar a situação, né? E é por isso, então, que da próxima vez eu vou tratar de um texto cômico, né? Chega de tristeza. Vamos falar de cólera e de uma batalha de santos, a guerra dos santos, la guerra di santi. Um texto do Giovanni Verga, uma pequena joia da literatura italiana. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto